Alguns senadores convocaram hoje uma entrevista coletiva para anunciar que já está em articulação lá no Congresso Nacional a abertura de um processo de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador Luiz Carlos Reins pediu à mesa do Senado Federal que paute os pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal apresentados por vários senadores. Segundo o senador Lazier Martins, atos inconstitucionais cometidos por eles explicam a mobilização desses senadores. Agora, do ponto de vista prático, Constantino, se acredita realmente que isso possa acontecer? Paulo, é pouco provável, mas esses senadores estão fazendo a parte deles. E quem é o grande culpado, quem é o maior responsável? Uma vez que o Alexandre de Moraes já é vilão conhecido de filme do James Bond, do 007, Quem é o maior responsável por essa situação, por esse esgarçamento institucional a que o Cristiano se refere? Na minha visão e de alguns, Rodrigo Pacheco. Foi o nome que eu trouxe à tona hoje lá no podcast para os americanos e ele teve que dar um Google que ele nem sabia quem era. Não só o conflito de interesses do escritório do Rodrigo Pacheco, que tem interesses ali com o Supremo e tudo, mas a postura que ele vem adotando com aquele ar de estadista, com aquela fala mansa, moderada, para a imprensa, e por baixo do pano, agindo como cúmplice desse arbítrio, ele hoje é o maior responsável pelo esgarçamento. Por quê? Porque a Constituição, que é falha, ela prevê o mecanismo de freios e contrapesos. E é o Senado. Só que ela concentra muito poder na mão do presidente do Senado. Então, se ele sentar em cima de todos os pedidos de impeachment, nada vai a plenário, nada vai adiante. E ele está fazendo exatamente isso. Ele está matando no peito o desejo de milhões e milhões de brasileiros, de juristas renomados, de senadores atentos e que prepararam com robustez esses pedidos. Não é o primeiro. Até o Cajuru apresentou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Tem um monte lá. Ele está matando no peito milhões de brasileiros para proteger, como uma grande barreira institucional, entre aspas, os seus coleguinhas supremos. E isso está impedindo que o mecanismo funcione, que coloquem limites nas ações dos ministros do Supremo. Então, hoje, para mim, o maior responsável pelo caos brasileiro chama-se Rodrigo Pacheco. Ele tem que ser chamado na chincha, cobrado, todos os dias. Todos os dias. Hoje, nós vamos falar desse novo pedido de impeachment dos senadores. E, uma vez mais, quem é que vai fingir que nada aconteceu e engavetar? Rodrigo Pacheco. Então, é ele, ele que tem que ser cobrado. Não, e a falha estrutural do sistema também tem que ser lembrada. Porque, veja, fizeram aí também pedidos, vários pedidos de impeachment do presidente da República, válidos ou não. Mas o que aconteceu? O presidente da Câmara dos Deputados sentou em cima desses pedidos e também não coloca para frente. Então, o que acontece? O parlamento brasileiro, ele não toma as providências quando é acionado. A não ser quando há um interesse político, golpista, um interesse muito importante para eles tomarem a decisão. Então, o povo brasileiro hoje está nas ruas, de maneira legítima, se rebelando contra esse sistema de total ineficiência. É a ineficiência do sistema eleitoral, uma eleição que é inconstitucional, porque não prevê contagem pública de voto. E você tem também a inapetência para cumprir o seu dever, do presidente do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados. Então, a crise política institucional é gerada por esses omissos, por uma cleptocracia que não quer o bem do Brasil, que quer manter o Brasil no atraso, que ela ganha muito, ela lucra muito com a desgraça do Brasil. Esse é o ponto. Muito bem, meu querido Cristiano Vilela, a gente estava conversando antes aqui sobre esses pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu questionei o Serrão, o Constantino, sobre a viabilidade, a praticidade disso. Como é que você enxerga? Olha, eu vejo que o legislativo, ele tem a prerrogativa legal de apresentar esse tipo de requerimento, de apresentar esse tipo de possibilidade de abertura, de procedimento, de investigação de conduta e de eventual tomada de medida. Esse é o papel institucional do legislativo, da mesma forma que o judiciário tem o seu papel institucional, que o executivo tem o seu papel institucional. Se cada um cumprir aquilo que lhe cabe, estamos numa ótima situação. Agora, uma coisa que me chama a atenção, e o Serrão, no meu entendimento, foi muito feliz nas considerações que ele coloca, porque, por vezes, a gente, de alguma forma, acaba ficando preso um pouco naquela situação de que, olha, tem tanto requerimento, mas o presidente segura. Tem tanto requerimento, mas o presidente segura. Oh, meu Deus do céu! Um grupo de senadores, como o grupo de senadores que nós estamos vendo envolvidos nessa questão, é capaz de paralisar o Senado Federal. Então, esse grupo de senadores, se eles quiserem criar caso para o presidente do Senado, paralisar o Senado Federal e fazer com que os trabalhos voltem só depois que o presidente dê andamento nos seus reclamos, eles conseguem. Agora, por que não fazem isso? Esse é o questionamento que fica. Na política, especialmente no parlamento, a gente vê muitas vezes o jogo de cena, né? De subir na tribuna, de falar bonito, de falar para os seus, de falar para o seu eleitorado, mas que, na prática, por vezes, acaba não agindo com a contundência que o mandato legislativo requer. Por isso que, quando se coloca que o parlamento, ele tem que se fazer forte, ele tem que se fazer vigoroso, ele tem que se fazer austero, não é no sentido de fazer com que ele encontre briga ou que ele tome medida na canetada, mas que os parlamentares tomem as posições e efetivamente lutem, efetivamente se coloquem para que consigam fazer valer os seus pleitos e o pleito daquele eleitorado que eles representam. Pediu, Constantino? Pedir porque eu acho que o Cristiano traz um bom ponto. É, de novo, aquela discussão do parlamentar youtuber versus o produtivo mais discreto que sabe fazer avançar os projetos que interessam à sua base e sabe também bloquear os da oposição. Nessa linha, e meio que aceitando essa provocação como legítima, de fato, eu mesmo disse, Paulo, durante a campanha, que havia uma única pauta mais relevante que todo eleitor devia cobrar do seu candidato. Você vai fazer o quê se chegar lá no Senado, acima de tudo para o Senado, em relação ao STF. Para mim, essa era uma eleição de uma pergunta. Meu filtro de candidatos, ele é partido aí. É condição necessária, mas não suficiente, talvez, mas é necessária. Ou seja, eu partiria eliminando todos aqueles que não estão dispostos e demonstrando vontade de realmente levar a cabo a questão mais importante do país hoje, na minha ótica, que é fazer o mecanismo de freios e contrapesos funcionar para impor limites a essa tirania tocada. Então, aceitando essa provocação e dado que eu mesmo usei esse tipo de discurso durante a campanha, eu entendo esse ponto como legítimo. É que é difícil, porque nunca tem uma pauta só. E tem interesses nacionais em jogo. Então, tem outros projetos, outras coisas que o parlamentar tem que levar em conta, tem que fazer. Mas, dada a situação que vivemos hoje e o grau de periculosidade, enfim, de esgaçamento do tecido institucional e social, eu até gosto da ideia. Eu, agora, acho que a gente tem que cobrar a todos os senadores, acima de todos os senadores, que nada mais façam até Rodrigo Pacheco resolver botar em plenário um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Nada mais. Nada é aprovado, é bloquear toda a agenda, até isso ir a plenário. É uma boa ideia.